What's up, learners? Aqui é o Júlio Silveira, sou o professor de inglês online e hoje nós vamos dar uma voltinha. Você está aqui no meu calhambé, no meu pois é, porque nós vamos aprender direções em inglês. E não somente as direções, mas também o vocabulário relacionado a trânsito, rua e etc, etc. Tá pronto para dar uma volta comigo? Are you ready? Põe o cinto aí, hein? Aqui não é barbeiro não. Let's go, let's do it. Primeiro de tudo, temos que fazer isso com segurança, não é verdade? Então vamos colocar os cintos. Você vê que o canal do Júlio Silveira é canal de educação no trânsito também, né? Então cinto de segurança em inglês é sit belt. E aqui, ó, se liga aqui, põe aqui, flecha, ó. Você tem que fazer o quê, ó? Fasten. Fasten your sit belt. Aperta o seu cinto, ok? Fasten. Não é fasten. Fasten. Fasten your sit belt. Pego aqui a minha key, que é a chave aqui. Olha quanta chave, ó. Meu Deus, essa é a chave da casa do Luigi. E aí você vai fazer o quê? Ligar o carro. Em inglês é start. Start the car. É como se você começasse, entendeu? Começasse o carro, beleza? Tem que apertar um botão aqui, porque no meu carro tem aqueles rastreadores. Se eu não segurar o botão, ele vai apitar. Vai falar, ah, tá sendo roubado o carro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Bom, o volante é steering wheel. Steering wheel. E nós temos aqui os blinkers. Se você tem um carro, se você dirige, eu quero te apresentar uma função, caso você nunca tenha usado, tá bom? Então, esse negócio aqui, ó, se você apertar essa alavanquinha pra cima, ó, começa a piscar, que é blink, né? Pra direita, blink, pra esquerda. E você usa sempre que você for trocar de faixa, que é lane, em inglês, lane, ok? Pra você não causar acidente, tá bom? Essa função tem no seu carro, é só você procurar. So, let's do it. Vamos lá. Learners, eu vou colocar aqui pra nós irmos pro shopping Anara Franco. A gente vai dar um passeio no shopping, beleza? Vamos lá pro shopping Anara Franco. E meu GPS, é claro que ele está em inglês. Muito bem. Porque aqui nós... Platica, cebolinha! Aqui nós praticamos o inglês até dirigindo no GPS celular. E eu sugiro que você faça o mesmo, tá bom? Então, ó, I'm going to blink, ó, tô dando certo. Tenho que olhar pra ver se não tem ninguém. E agora sim. Opa, mano, eu quase pego aquele motoboy. Rapaz, aí vocês iam... Presenciar aí o Júnior Silveira matando o motoboy. Então, turn left. Ela pediu pra eu virar à esquerda. Virar, em inglês, é turn, certo? E aí você pode fazer o turn left, que é virar à esquerda. E virar à direita, turn right. Certo? E aqui eu tenho que seguir reto, ó. O GPS tá falando pra eu seguir reto? Então, I'm going straight ahead. Go straight ahead é seguir reto. Seguir adiante, né? A vida inteira. Ó, tô passando aqui numa lombada. Ó, lombada em inglês. Speed bump. Speed bump. E tem que passar bem suave, né? Pra você não ferrar o seu carro. O meu tá tudo ferrado, mas não é por causa disso não. Porque ele é velhinho mesmo. E olha só, as duas faixas. Faixa em inglês é lane. Lane, né? Como eu já disse. Olha só, um taxi stop. Ponto de táxi. Se fosse ponto de ônibus, era bus stop. Turn left onto rua, fellas. Tá ouvindo? Ela pediu pra eu virar à esquerda. Turn left. Então, eu já fiz a minha seta aqui, né? Já dei o blink. E tô aguardando aqui, né? I'm waiting. Tô esperando. Os carros tão passando, ó. Tem duas lanes ali. Agora sim eu posso fazer o quê? Turn left. Turn left. Então, ela falou o quê? Go straight. Pra eu seguir reto. E eu vou encontrar um roundabout. Roundabout. Que já passou, né? Que ali não dá pra ver direito. Calma aí, moça. Roundabout é aquela rotatória. Sabe aquela coisa redonda que você passa com o carro? Então, aquilo ali é um roundabout. Temos que respeitar o trânsito, né? Então, ó. Farol, semáforo. Traffic light. Traffic light. E tem a placa ali, né? Ó, só ônibus. Que é sign. Placa em inglês, sign. Só que a placa de sinalização. Porque a placa de carro mesmo, né? Ah, tem o número e tudo. É plate. Plate. Então, temos aqui a linha de ônibus, ó. Bus lane. Temos várias signs ali, ó. As placas. Traffic light. Que tá green pra gente. Então, we can go. E aí, eu vou acionar aqui o blinker aqui, pra virar à direita. Que é turn right. Turn right. Então, vamos entrar aqui no parking lot do mall. Que é shopping, né? Que em inglês é mall. Vamos aqui entrar no parking lot. Show shop, né? Nada em branco. Por favor, pressione o botão. Retiro do cartão e boas compras. Thank you. Bom, aqui dentro do parking lot, existem várias parking spots. Parking spots. Que são vagas. Certo? Olha quanta vaga aqui. E eu tô na contramão, inclusive, né? Meu Deus do céu. Ó a seta ali, ó. Contramão em inglês é wrong way. Wrong way. Tô causando aqui. Então, vamos parar aqui numa spot. Estacionar em inglês é park. Park. Mesma coisa de park, né? Park. So, I'm parking the car. Ok, I'm parking my car right here. In a parking spot. Certo? Tem o verbo de park, estacionar. Park em estacionamento. E vaga, parking spot. Só que como tá ruim o dinheiro, então eu entrei dentro do shopping só pra gente ter essa pequena aulinha. Porque agora eu vou sair antes que a tolerância acabe e eu tenho que pagar o estacionamento. Então, como eu não vou pagar, só que eu tenho que sair no sentido certo, né? Right way e não no wrong way. E eu tenho que prestar atenção pra não bater. I have to avoid crashing. Tem o verbo bater naked to crash. I've never crashed my car, learners. I've never crashed my car. But the other drivers, they have already crashed my car. Taxi. Taxi é taxi, em inglês. Taxi. Mas você também pode chamar de cab. Cab. Que é tipo um informalzão, né? E o taxi driver ou cab driver. Que é aqui em São Paulo é tudo branco, né? Tudo white. No Rio de Janeiro já é amarelo. Nova York também. Ah, uma coisa importante aqui, ó. A faixa de pedestre. Ó, faixa de pedestre em inglês. Ó, pedestrian lane. Pedestrian lane. You have to stop and wait. So they can cross. Eles conseguem atravessar, né? Cross. And after, you can go. Entire o seu cartão de estacionamento. Agradecemos a sua querida. Então vamos continuar aqui. Não vou botar o GPS pra outro lugar. Não. Mas nós vamos dar uma volta aqui pelo bairro. Então caminho... Caminho é way. Caminho, direção. E também temos as lâmpadas aqui, ó. Esses postes, né? Lâmpada. Sei lá como é que fala em português. Mas em inglês é lamppost. Lamppost. Tipo lâmpada de poste. Ó, o Lamborghini ali é amarelo. É, eu mandei lavar. Agora o mordão tá... Tá chegando com o meu Lamborghini. Ó, roundabout. Essa rotatória aqui, ó. Roundabout. Passando pela rotatória. Ok. Learners, we have arrived. We have arrived. So I'm going to park my car here. Handbrake. Handbrake. Que é o freio de mão, né? Handbrake. Tem que puxar ele, ó. Pull your handbrake. E agora parei. Ufa! Cheguei em segurança. Nada aconteceu comigo, nem com o Flash. Estamos todos bem. Não cometi nenhuma barbeiragem. O que você achou desse vídeo diferente? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. E também coloquei palavras que você aprendeu. Palavras que você não conhecia. E sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça outdoor, fora. Vocês estão gostando desse tipo de vídeo? Então deixa aqui embaixo. O like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. Ativa o belzinho. Taca a orelha nele. E me segue lá em todas as redes sociais para acompanhar mais dicas de inglês. So, that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye. Vamos lá. Vamos comer agora. Agora eu vou comer. Tchau, tchau. Bye, learners. See ya. Tchau, tchau.